Uma das doenças inflamatórias intestinais que atinge o trato digestivo é a doença de Crohn. Essa doença atinge desde a boca, o esôfago e o estômago até o intestino e o ânus. Normalmente o nosso sistema de defesa mata germes e células más, como cânceres, enquanto os portadores de doença de Crohn são geneticamente predispostos a uma desóide do sistema imunológico, resultando no ataque de células sadias no sistema digestivo, causando a inflamação, úlcera, sangramento e dificuldade na absorção dos alimentos. A pessoa pode se sentir cansada, apresenta febre, aftas, manchas na pele, dores nas articulações e o olho vermelho. Existem diversas formas dependendo dos sintomas e da avaliação do médico. Em geral, se utilizam exames de endoscopia, digestiva alta e colonoscopia, que vai permitir que o médico enxergue essas áreas doentes aí e colhe a biópsia. Além disso, eles utilizam tomografia ou ressonância magnética no abdômen, caso necessário. Existem diversos medicamentos utilizados no tratamento. A maioria é para reduzir a inflamação e a resposta imunológica do corpo de alguma forma. Alguns deles são utilizados quando os sintomas estão mais intensos e outros por tempos indeterminados para impedir que a doença volte e esteja controlada. Algumas vezes também são necessários antibióticos. Há casos em que a pessoa precisa de medicamentos imunobiológicos, que são aplicados em forma de injeções, com intervalos regulares. Seu médico pode precisar tentar tipos diferentes até encontrar aquele que funcione melhor para você. Em alguns casos, a cirurgia pode ser necessária, especialmente quando os medicamentos não estão sendo suficientes para controlar os sintomas ou caso haja alguma complicação. As mais comuns envolvem retirada de partes doentes do intestino. E aí, você foi diagnosticado com doença de Crohn? Comente aqui embaixo. Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo. E se você não é inscrito aqui, aproveite para se inscrever. E sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Lembrando que o canal também tem redes sociais no Facebook, tem grupo do WhatsApp, Instagram e Twitter. Obrigada mais uma vez por vocês estarem sempre participando aqui. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Uma das...